A minha vida está acabata! Como dizia o poeta, senta pra descansar. Hoje minha alma vai descansar. Hoje eu me mato. Hoje não tem essa, hoje eu vou me matar. O que você pensa o que tá fazendo? Eu tô me matando. Eu tô desgrama. É a morte de mais um com? Peraí, o amor! Você não sabe nadar. Eu sei nadar, por isso mesmo que eu vou me jogar nessa merda. Eu vou falar, sabe por quê? Porque não vale de nada você ter bens. Você tem riqueza, você se trilionário E você tem um vazio dentro do seu peito, rapaz Pai, amor Mas eu amo você, velho Você é o quê? Eu te amo muito Ela te ama, ela te ama Ela te ama Eu te amo muito É mesmo? Não se preocupe não, bebê Porque eu deixei toda essa riqueza pra você Eu deixei as cabeças de gado Eu deixei as oias lá de Miami Até nossa suíte presidencial De lá da Piribeira Eu deixei pra você também Até a lancha? Até a lancha, meu amor Até a lancha Então você vai morrer agora? Não, não vou lá Não, não vou lá Não, não vou lá Não, não, não vou lá Não, 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 não Joga aqui que tem um barulho O amor, pelo amor de Deus Larga esse celular e me dá um pouco de atenção Pera ainda, amor Daqui a pouco eu lhe dou atenção Qual é, bimbo? Qual é, Bivete? E aí, essa menina? Aí, amor Seu amigo já chegou Sai do celular E a gente tá em um lugar romântico Tão lindo Romântico e lindo o quê, amor? Você não tá vendo mais esse vento? Tá ventando demais aqui, amor Hoje nem minha internet tá pegando Meu 4G tá horrível aqui Falou tudo essa menina Esse lugar é lindo Ar puro Um lugar perfeito Para um casal se apaixonar Aí, ó Tá vendo? Sai do celular A gente tá em um lugar romântico É perfeito pra uma lua de mel Perfeito pra uma lua de mel Eu ia ser, né, amor? Mas se tivesse uma rede de hotelaria aqui, né? Pra gente poder ficar dentro do quarto Curtindo o Wi-Fi Ai, ai, esses meus que tá aqui É pra aqui, amor Tá tudo me brincando Ih, essa menina Casamento é pouco Esse lugar é o verdadeiro paraíso Um lugar para um homem ou uma mulher Passar a eternidade juntos Nesse paraíso Como Adão E Eva Ai, você é um homem perfeito É? Qual é, morena? Oi, gatinho Vem dar um rolé nos meus dotes, né, mãe? Seus dotes? Isso aqui tudo é seu, é? É, tá vendo aí, ó Tudo que o sol toca É da minha propriedade Tudo? Mas eu não consigo me erver ao fim É muita coisa, né, mãe? Olha só esse catavento que tá aí do seu lado aí, vai O catavento, mano Eu amo catavento O que ele faz mesmo? Ele cata o vento, né, minha filha? Você é burra, hein? Eu sei, incrível Olha essa lancha aí, ó De 48 pés Ai, meu Deus 48 pés? Como assim? É, 48 pés Você vai andando, dá 48 e já foi De quem é? Minha filha Eu não sou Leonardo DiCaprio Mas esse Titanic é do paiinho aqui, ó Ai, eu tô apaixonada O cara, você é o homem da minha Ô, seu filho é de uma mãe Você tá fazendo o que no meu quintal de novo, rapaz? Ele é o dono dessa propriedade toda É que eu vim catar manga e vim cagar Meu senhor, cadê o papel? Deixa eu te pique Oi É você mesmo? Para, 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 para Para aí da porra Onde é deba? Onde é meu irmão? Ô meu amigo, eu não sabia que você tinha virado mendigo não, homem Virei, e eu tô com a fome retada, meu irmão Ô Pivete, eu pensei que a fome era você, meu irmão Mas não se preocupe não que seu amigo tá aqui E eu vou livrar sua cara, vê que hoje você vai comer Você é o salvador, Pivete O salvador é essa araba que vai botar o rango e cair Pivete, caiu amigo meu da época antiga, rapaz Bora lá Bora lá, Mickey Mouse Meu amigo, meu amigo aqui, saia Como esse cara aqui? O problema de negueba foi que negueba não quis estudar Eu falei negueba, não se boba com o negócio de coisa errada Você já estudou, foi? Não, não estudei não, foi sorte Então você virou milionário, não foi? Milionário é pouco, meu irmão Eu sou trilionário Aí, ó, pra ficar com aquele carro ali Aquele carro ali, seu otário, é pra disfarçar Porque esse livro de praia não pode estar mostrando as riquezas Porque o negócio de sequestra essas roupas Meu amigo aqui é meu amigo É, não, e eu tô aqui pra servir o amigo mendigo Mendigo, é? O amigo Serrão Não tem, não tem palito de dente? É, é, palito é de graça mesmo E vocês vão querer comer o que hoje? Eu quero um calviar, um calviar com a guerra de tubarão Aquelas guerras caras, pela gostas Eu quero, né, o calviar com a guerra, né? E você é fome, vai querer o que? Eu quero um prato de feijão e ovo Eita, vai cair novo Vai cair novo Ela arde Ó, pode descer que hoje é por minha conta Rapaz, neguinho Você come, viu pai? Ô, meu irmão, na fome que eu tava, eu comia até um homem Mas se lá, esse cara, conforme, conforme aí, eu não te considero, eu sou alimentado Caralho, você agora é meu irmão Meu irmão Se não fosse você, eu caia duro num cheiro de fome Me salveu Obrigado Aconta Aqui, aconta Foi meu amigo Eu engasei com água Aconta Aconta Rapaz Foi meu amigo É que me deu o reverter aqui agora Aconta É porque o reverter é meu mesmo que eu sou fraco Eu vou no banheiro e volto Eu vou Mas eu vou Meu irmãozinho Deixa a conta aqui que eu volto Eu volto Qualquer coisa me chame no zap Você é brota Isso aí, isso aí é brota Eu conquistei ultimamente Amiga pra essas coisas Eu acho que ele foi embora Quem foi embora? O amigo Você é maluca? Pera aquele cara ali, eu boto a mão no fogo Ele foi embora e o carro dele tá ali Ele foi embora mesmo, privete E agora? Quem vai pagar conta? Eu sou mentindo Tchau Onde é que fica os pratos, senhora? E aí galera linda do meu agrado Nós estamos aqui em Mata de São João Nesse espaço estourado É o espaço cada vento É galera, nós gravamos aqui Foi top Foi lindo, amei Gente, o que foi que vocês acharam do nosso vídeo? Eu espero que vocês tenham gostado do que a gente fez com muito carinho pra vocês Então, dá a moral essa maloca Vamos bater recorde de likes? Vamos bater Vinte mil likes Chapeca o dedo do like aí maloqueiro E bota aí na escala de um a dez O quanto você gostou desse vídeo maloqueiro? Eu gostei mil e duzentos Gente, você tem Instagram? Se você tem Instagram, segue a gente no Instagram também Porque você já está inscrito no canal Então bora pro Instagram É assim ó Oxi que viaje Underline oficial Estamos indo para o Instagram agora Bora lá? Vamo lá Partiu Instagram Oxi que viaje